Uma foto, uma foto, estampada numa grande avenida Uma foto, uma foto, publicada no jornal pela manhã Uma foto, uma foto, na denúncia de perigo na televisão Uma foto, estampada na avenida Uma foto, publicada no jornal Uma foto, na denúncia de perigo na televisão A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Pervertido, mal amado Menino malvado Muito cuidado Má influência Péssima aparência Menino indecente Viado Pervertido, mal amado Menino malvado Cuidado Má influência Péssima aparência Péssima aparência Menino indecente Diz Não recomendado à sociedade Não recomendado à sociedade Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não olhe nos seus olhos Não creia no seu coração Não beba do seu corpo Não tenha compaixão Diga não Diga não Aberração A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Piedade